Uma das características da nossa sociedade contemporânea é que a nossa pressa, a nossa busca por velocidade, a nossa busca por alta performance, resultados e boa produção acabam se espalhando para além do nosso tempo de trabalho e contaminando, por exemplo, as nossas relações amorosas. De vez em quando, eu encontro algumas pessoas que parecem muito preocupadas em ter no amor o mesmo sucesso ou o mesmo padrão de sucesso que eles vão ter ou buscam no campo profissional e colocam para o relacionamento amoroso os mesmos parâmetros, a mesma busca por perfeição, a mesma busca por resultados que você tem na sua vida profissional. Isso, de certa maneira, é criar uma espécie de amor de alta performance quando, na verdade, a gente podia se perguntar se dá para aplicar a um relacionamento amoroso os mesmos parâmetros, os mesmos padrões que a gente usa para outras esferas da vida humana. Cada parte da nossa vida tem a sua lógica. A lógica do trabalho é muito importante e tem o seu tempo. Mas a lógica do amor é um pouco diferente. A lógica do amor implica algo que vai além dessa ideia de performance, resultado. No amor, nós aprendemos a viver com a imperfeição do outro, assim como eu espero que esse outro, também, na nossa relação amorosa, compreenda, conviva e aceite as minhas limitações e as minhas imperfeições. Não existe, evidentemente, nenhum tipo de receita para o amor. Uma das características da relação amorosa é justamente a surpresa, a falta de planejamento. Surpresa que pode vir, inclusive, das imprecisões, das imperfeições que cada uma e cada um de nós temos. Não existe, evidentemente, nenhuma receita filosófica para a felicidade em um relacionamento. Mas a gente pode pensar que algumas mudanças de atitude e algumas reflexões nos ajudam a construir esse espaço comum com o outro. Por exemplo, lembrar de acolher antes de exigir. Tentar entender o outro com as suas características, com as suas limitações e imperfeições, antes de exigir uma perfeição ou uma performance que talvez nem mesmo nós sejamos capazes de oferecer. Com isso, mais do que criar um parâmetro imaginário para uma relação que jamais vai acontecer, nós podemos criar, na realidade, um espaço comum, o espaço do encontro, que é algo que leva tempo, algo que exige esforço, mas que nos recompensa com a construção dessa felicidade comum. Para além de qualquer performance, mas para alguma coisa que pode ser muito mais interessante no nosso cotidiano. Talvez uma das graças do amor seja justamente a oportunidade, jogando com as palavras, de construir amores imperfeitos. Amores que vão exigir de nós a autoaceitação em relação aos nossos próprios limites e ao limite do outro. Que limites no amor você já conheceu ou já conhece? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. A gente pode começar uma boa reflexão a partir disso. Oi! Antes de ver aquela próxima foto de um gatinho fofinho ou de um cachorro feliz no grupo da família, se inscreve aqui no canal da Casa do Saber. Tchau! 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 Tchau!